Se aquele homem te pedir em namoro, foge, mas foge pra longe. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar um relacionamento de alto valor. Esses dias eu li um relato de uma aluna minha do Método Mave que foi pedido em namoro. Pois é, o Método Mave é um programa que eu desenvolvi durante anos sendo um cafajeste, escutando várias histórias pra você conquistar um relacionamento de alto valor. Não é um relacionamentozinho, não. Relacionamento de alto valor em 12 semanas. E a minha aluna foi pedida em namoro. Só que tem um detalhe. Foi no segundo encontro. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre pedidos de namoro prematuros. Eu vou te explicar qual a estratégia por trás disso. Por que os homens fazem isso. E o que eu recomendo pra você nesse caso. Resumindo a história, vou ser bem direto. Ela saiu com o cara. Primeiro encontro. No segundo encontro o cara ficou doido dentro da roupa e pediu ela em namoro. Olha, quero namorar com você. E ela me contou lá no nosso grupo que ela aceitou o pedido de namoro. Ítalo, eu aceitei o pedido de namoro e agora eu tenho algumas dúvidas. E ela relatou as dúvidas dela. Eu respondi. Só que eu quero falar sobre isso com você. Eu quero expandir mais essa parada. Eu não recomendo que você aceite. Eu, pessoalmente, Ítalo Ventura, não recomendo. Não recomendo que você faça isso em casa. E eu sei. E eu conheço relacionamentos que deram super certos. No primeiro encontro já rolou uma química, um negócio doido. E já foi namoro no primeiro encontro. Eu conheço. E eles estão muito felizes. Obrigado. Eu conheço pessoas que foram no segundo ou com um mês, que eu acho prematuro também, mas dependendo da intensidade até vai. Conheço pessoas que namoraram com um mês de namoro. Agora, eu não recomendo. Eu vou te falar agora porquê e como agir nesse caso. Por quê? Não teve tempo de vocês criarem uma profundidade emocional. E a relação, o relacionamento sério acontece quando acontecem duas etapas. A atração física é a parte química. Aquela negócio lá do químico, do olhado, pele na pele, beijo na boca e tal. Que é a atração emocional. Que é a conexão. Que é o valor. Que é o desafio. Quando eu junto a atração física com a atração emocional, com o jogo emocional, vira um negócio louco. E aí você fica maluco e não vai resistir. E vai querer estar junto dessa pessoa. Porque você tem o melhor dos dois mundos. Agora, com dois dias, com o segundo encontro, com um mês, você não conseguiu estabelecer uma conexão emocional profunda. Então, mas a gente parece ser uma gêmea e a gente fica horas conversando. Mas é pouco. É pouco. Você vai deixar lá o cara pilotar o seu avião. Você vai fazer uma viagem de avião e o cara tem cinco horas de voo? Ou você confia mais naquele piloto que tem dez mil horas de voo? Óbvio. Aquele piloto que tem dez mil horas de voo. No relacionamento é a mesma coisa. Profundidade não é no segundo encontro. Não é com dez dias. É com intensidade e profundidade. Intensidade ajuda você a ir mais profundo. Agora, horas, digamos assim, horas de voo conta também. E o homem faz isso por quê? Porque ele precisa descansar. Como assim descansar, Ito? Deixa eu te falar. O homem é movido a esse desafio. Enquanto ele não termina o desafio, ele não consegue descansar. Então, é como se ele gritasse, pelo amor de Deus, deixa eu descansar. Se torna um jogo ganho. O que é se tornar um jogo ganho? É você se declarar, eu estou apaixonado, eu gosto de você. É você falar que só tem olhos para ele. É você estar disponível o tempo todo. É você dar satisfação o tempo todo. Essas atitudes fazem você se tornar um jogo ganho. É você matar o adversário. O que é isso? Eu só tenho você. O que você quer de mim? Eu só tenho olhos para você. Você se tornou um jogo ganho. E tudo que o homem quer é arrancar isso da sua boca. Então, por que ele faz isso? Porque ele quer descansar. Pelo amor de Deus, mulher. Fala que você não tem mais ninguém, porque eu quero descansar. Eu quero eliminar os adversários. Fala que você está na minha, porque eu quero descansar. Você não me deixa descansar. Você é um desafio muito desafiador. É basicamente isso. Então, alguns caras usam como estratégia no primeiro encontro, no segundo encontro, chegar e falar. Nossa, eu só tenho olhos para você. Vamos ficar logo? Vamos sair do Tinder? Vamos sair de tudo? E vamos se amar? Uns são reais. E pedem namoro oficial. Outros fazem isso, mas não pedem namoro. Sabe o que eles fazem? Olha, vamos ficar ficando... A gente é sério. Mas não vamos botar um rótulo. Mas está sério. Esse aí é o pior tipo de cara. Então, não caia nessa. Ele quer descansar. Ele quer tornar você um jogo ganho. Não faça isso. Por quê? Quanto mais você deixa ele cansado, quanto mais você desnutre esse homem primitivo, que está norteado pelo instinto do desafio, a gente era caçadores e coletores, quando você mais deixa esse homem primitivo com fome, ele vai falar assim, tá bom, eu me rendo. Eu me rendo. Quero pedir em você em namoro. Só que isso, o cara investiu bastante. Teve muita conexão e profundidade nesse relacionamento. Agora, se você aceita logo e deixa ele descansar, o que ele vai fazer? Vai descansar. E como não teve profundidade e foi muito rápido, ele vai falar assim, nossa, eu acho que eu tomei essa decisão um pouco precipitada. Ou seja, o instinto primitivo dele gritou, mas que ele queria descansar, lembra? Acho que eu tomei essa decisão precipitada. Olha, pensando bem, acho melhor a gente dar um passo para trás. Eu já ouvi essas histórias das minhas alunas, nem uma, nem duas, nem três vezes. Várias vezes. Então, é por isso que eu não recomendo. Não caia nessa. Ele quer ter a sensação de que ele te conquistou. E ele quer ter essa sensação rápida. Então, quando você se declara, ele tem a sensação de que te conquistou. E quando ele te pede namoro e você aceita de forma prematura, ele sente que te conquistou. E mais, ele sente que está no controle. Olha, eu pedi, ele namoro, ela aceitou na hora. Foi no meu tempo, nas minhas necessidades. Não. É no seu tempo, é nas suas necessidades. Sabe por quê? Primeiro, você não conhece esse cara a fundo. Você não sabe se ele vai ser um babaca, se ele vai surtar, como é que ele trata as pessoas. Poxa, às vezes, ele é um cara escroto em alguns momentos. Às vezes, realmente, ele pode ter um transtorno de bipolaridade. E você só viu a face calma desse cara. E, meu, às vezes, pode ser uma barra, se você não estava preparada para isso. Eu sei que isso acontece e nada de errado com isso. Agora, às vezes, você não estava preparada para isso. Às vezes, o cara é mega ciumento, escroto. Então, com duas saídas, com um mês, você não conhece esse cara de verdade. Eu vou te falar que você vai começar a conhecer com três meses. E saindo direto. Porque você vai ver como ele se comporta em vários ambientes sociais, com pessoas, com situações que vão acontecer, que vão deixar ele desconfortável, confortável. E aí, você passa a conhecer melhor esse cara. Se vocês não foram para a cama, você nem sabe se o cara é brocha. Como é que você aceita um negócio desse, mulher? Não faça isso, pelo amor de Deus. E como é que você deve agir com esse cara que fica querendo descansar muito cedo? Então, fala assim com ele. Se você está gostando dele, está gostando do relacionamento, fala assim. Nem desafiador demais e nem abaixar a guarda. Nem jogo ganho. Tem que ser um DDP. Sabe o que é DDP? Delicioso desafio possível. O que uma estratégia DDP faria? Seguinte. Olha, eu fico feliz que você está querendo dar esse passo. Você me parece ser um homem diferente de todos os demais. Olha o que você está falando. Você está jogando o gatilho do adversário. Você me parece ser diferente dos outros homens. Ou seja, comparando ele com outros homens. E você está falando que, olha, você me parece ser um homem diferente. Você está dando uma reputação para ele. E os homens matam e morrem para honrar essa reputação. E por isso, eu quero te conhecer um pouco mais. Quero te conhecer um pouco mais. E eu estou sentindo que eu posso me surpreender positivamente. Olha só você reforçando a reputação. Olha só você dando as cartas. Você avaliando. Calma, eu quero te conhecer um pouco mais. Não é no seu tempo. É no meu tempo. Eu quero saber quem você é. E quando você fala, eu acho que eu vou me surpreender positivamente. Eu sinto que eu vou me surpreender positivamente. Você está reforçando essa reputação. E esse cara, ai que ele não vai descansar. Porque ele fala assim, nossa, isso é um desafio. E ela está falando exatamente o que eu preciso fazer para ser validado, para ser aceito por essa mulher. Agora, o jogo vai ficar sério. Esse cara não vai descansar enquanto ele não honrar tudo isso, toda essa expectativa que você criou sobre ele. E agora, o mais importante. Desapega. Desapega. Deixa ele trabalhar. Deixa ele mostrar serviço. E vai validando ele conforme ele vai fazendo o que você quer. Ele foi lá, está carinhoso. Ele está receptivo. Ele está disponível. Ele está se esforçando. Valida. Caramba, adorei isso. Nossa, você, eu acho que eu estava certa. Cara, parabéns. Nossa, que gostoso estar com você. Como eu sinto bem quando a gente está junto. Parece que o tempo para quando a gente está junto. Se estiver fazendo o que você quer. E se estiver fluindo. Não vai inventar não para manipular. Manipular é feio. Faz porque está usando o reforço positivo e porque está legal. Combinado? E se você acabou aceitando esse pedido, o que eu te peço? Lembra do desafio e lembra de trabalhar a conexão. A conexão que está faltando. Você precisa trabalhar. Ou seja, sai. Conversa bastante. Tenta comparar e tenta igualar os gostos de vocês. Dê os pontos em comuns em vocês. Cria EEP, explosões de emoções positivas. Então não fica indo para cinema e vai para a cama. E só fica assistindo filme e aqueles negócios. Filme e aqueles negócios. Não. Abre o leque. Aumenta as explosões de emoções positivas. Para isso, agora você tem que focar na intensidade. Vai ser intenso. Vai ser intenso. Intensidade não é só o jogo químico. Não é só atração física. Tem que ter atração emocional. Senão, do jeito que começou, vai terminar rápido. Começou rápido, vai terminar rápido. Eu já vi isso acontecer. Mas eu torço para você. Dá para mudar o jogo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor. Quando você aperta nesse like, mostra para mim que eu estou gerando valor para você. Então, senta o dedo nesse like agora. Isso. E comenta o que você achou, se essa experiência é válida, se você já viveu isso. Combinado? E se inscreve no meu canal. Tem um botão vermelho aí? E se inscrever, está escrito inscrever-se, se eu não me engano. Clica nesse botão vermelho e inscrever-se para você se juntar a essa tribo de mulheres de alto valor. E do lado tem um sininho. Toca o sininho agora. Badala esse sininho. Para toda vez que eu vir aqui quebrar o código dos homens, você receber uma notificação. Badalou o sininho? Beleza? Para a gente acabar a conversa, vai no meu Instagram, arrobaitaloventura, para a gente se conectar mais. Lá eu posto conteúdo inédito. Eu faço live, faço enquete, respondo dúvidas. E eu estou o tempo todo lá mostrando o meu dia a dia com os meus dois filhos. O Bento, que vai fazer três anos no momento que eu gravo esse vídeo. A Cel, que tem um ano e três meses. Linda, linda, linda. E a minha esposa, a Flávia, que eu amo de paixão. Então vai lá no meu Instagram, arrobaitaloventura. Tá bom? Então um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.